Sal nas carnes. Aqui temos, por exemplo, um matambre, uma carne de porco. Minha recomendação, minha dica é que sempre vocês coloquem sal grossa ou sal parrelheira nas carnes. Por que razão? A sal grossa não se impregna tanto na carne, então a carne não vai ficar tão salgada. E além, quando vocês virem a carne, vocês vão fazer conta que a sal vai rebotar. E o que significa isso? Que a sal não vai impregnar-se, como estou falando, na carne. Então é melhor fazer carnes no churrasco. Minha recomendação, tanto finas como grossas, com sal grossa. Vai dar mais gosto e não se vai impregnar tanto a carne, dando um gosto mais moderado e não tão salgado. Tomara que vocês gostaram. E não esqueçam de inscrever-se em meus vídeos de dicas. Saúde!